Então, o que é que se passa? Não estou a perceber nada destes exercícios. Nunca mais, estas outras coisas, as energias... Olha, sabes, também tenho muitas dificuldades, mas... O que teria este jogo agora, juro-te, é mesmo fixe. E ainda por cima vem inglês, juro-te, vais melhorar bastante. O BioMaze foi uma aplicação desenvolvida no App Inventor e tem como objetivo tornar o estudo de energia mais divertido ao mesmo tempo que se aprende inglês. Está tudo bem. Estás a jogar o BioMaze? Sim. Olha, tu sabes que eu tirei 20 a fiscal química por causa do BioMaze. A sério? Esquece, este jogo é altamente. Espero que se divirtam e aprendam tanto a jogá-lo como nós a fazê-lo. Se estás forte de marrar e queres procurar outra forma de estudar, BioMaze anda a jogar. BioMaze! Bom dia do meu autor! Rápido, rúrião edledja... Sada da memória! Tchau, gente. Paiiele!